É fi, não tá fácil Olha o invecão, por lá, é show Aqui é o meu humor, o meu humor do dia a dia Como estás? Dei um grauzinho por dentro Eipa, uma limpadinha Parará, pororô Essa minha porta não tá abrindo Tem desencaixado E aí Achei que tem desencaixado o bagulho Minha porta não tá abrindo por fora Não sei o que aqui deu na tranca Vou deixar o vidro meio abertinho Estamos aqui esperando ainda pra carregar Ainda não carregou Já é 4 horas da tarde Ai, arrebentou o chinelo Meu Deus Aí, situação Que topada que eu dei Meu Deus Tô saindo em chinelo novo Porque o meu tá gasto Tá com medo de espareio Vou fazer uma cambagem Tá com medo só por dentro Esse lado tá fininho E o outro tá Você tá doido Se o Carlinho tá lá ainda Eu vou lá, abusar ele um pouquinho Já que não tem nada pra fazer Meu Deus Mas aí chuva Eu esgorei pai Uma caminhão usada na frente pra carregar Que olha aí Ninguém merece Você tá doido Aí ó, pra você ter uma noção Tanto de caminhão que tem pra carregar Sexta-feira é foda Tu é doido Mas tá sujo Esse caminhão Eu tô com umas madeira em cima Umas talbas quebradas Me botaram em cima do caminhão de novo Aí Só porque tá cheio de nó E quebrada e torta As 20 talbas O que que eu vou fazer com essas talbas Tem que jogar fora Me perguntaram se eu não levava Daí eu falava O que? Ah, não levo O que que tu traz aí Ai, ai, ai Sobe, 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 sobe Tem que levar embora A Starbita Vou jogar tudo fora Depois eu vou jogar nesse mato aí Que alguém pega Alguém vai servir Certeza Só sei que eu tô começando A ficar com fome Vou pedir um iFood Ver se entrega aqui De qualquer coisa Ai, não é fácil, cara Não é fácil Não, mas também não tá ruim Não podemos reclamar Porque tem motivo pra carregar Pior seria se tivesse sem carga Aí ia ser A bocada ia ser escura Até amanhã com a carguinha Pra carregar Já tudo certinho Eu acho que eu vou subir No carguinho branco Domingo Ai Porque o Hernandes Tá lá carregando O carguinho branco Carregando pro Nortão Três entrega de novo Daí não sei Se é o que vou Se não é Não sei Não sei Não sei Não sei Só amanhã pra saber Eu vou tirar um bodinho Agora não sei Se eu peço comida Eu tiro um bodinho Não sei mesmo É triste Eu vou pedir os dois Pedir comida E tirar um bodinho É, tô esperando pra carregar Tô deu de onde Isso aqui Ô, valeu Isso aí é foda, né? É Nem a distância que você vê O foda é ficar esperando, né? Esperando Nossa, Deus livre Mas fazer o que? Tranquilo O negócio é carregar, né? Só esperar Valeu aí Bom serviço Aí, ó Açaizinho Pá Já que não estamos carregando ainda Tem que tirar essa madeira de cima Nem eu, nem a gente carregando Carregamos Olha aí Pra acabar Vou jogar essa madeira tudo aqui Que depois vai atrapalhar Ali no carregar Certeza Vou jogar aqui no canto E já era Pra alguém vai servir Você é louco Aí eu carregar Aqui daqui a pouco Que a Leia falou Que a nota já saiu Isso aí tudo certinho E a coisa aqui Deixa eu passar por dentro Porque a Leia falou Que a nota já saiu Só Que eu não sei por que Que não chamaram nós Pra carregar ainda Aí A hora que liberar O bom frio já vai estar tudo pronto É só carregar Amarrar e amarrar Não tem muito o que fazer Ah, mas eu já estou cansado De dormir E assistir Podpar, cara De ontem pra cá Eu já assisti uns três Podpar Agora eu estou terminando Da doutora Da Deolane Aqui ontem eu botei Pra assistir da noite Só que daí como era Umas duas horas da manhã Daí eu dormi assistindo Daí não parou Tocou tudo ali Eu estava assistindo de novo Está terminando E eu quero assistir Do... Como é que é o nome do cara Lá, cara Ah, agora eu não esqueci O nome do cara E ontem eu assisti Da Virginia Do McLean Terminei de assistir Do Kevin E comecei a assistir O da doutora Olha Isso aí Isso aí já Ai, tá Não Isso aqui eu não senti É Isso aí eu vou ver O da Cunha Do soldado da Cunha Naquele cara É muito engraçado Isso aí eu vou terminar O da doutora Deolane E vou ver o da Cunha Que é o melhor Que está tendo no momento Comecei o açaizinho Agora, né, pai Porque, olha Não tem o que fazer Esquece Olha, já estamos Carregando o carro Graças a Deus Eu e o tio Carlinha O tio Carlinha Tá nervoso com a vida Tá estressado Carregar uma eixinha E eu vou ter que subir Amanhã Com o carguinho branco Cara, olha O Márcio Ó O que é que tem Desse bagulho Da reformada O Márcio já deixou O cargo branco Carregado Para eu me subir Olha o tio Carlinha Bora, bora, bora Vamos carregar, moço Tá enrolado Eu não aguento mais dormir, cara Tu é louco Pior que eu vou ter que esperar Para sair de noite Para poder ir embora Porque as guardaiadas Estão viradas no safinho Todo mundo indo embora Cê tá doido Nem sei quantos eixos vai Olha quantos eixos É quantos 36 36 Fechou Levinho 36 Eixinho da outra vez Que eu carreguei eixo No piscão Acho que foi 40 Eixinho da outra vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti